Multiplicar esse tanto de fração não tem computadora, tem técnica do cancelamento. A gente procura o número em cima e o número embaixo que divide por o mesmo valor. Por exemplo, o 4 e o 4 dividem por 4. Divide na cabeça, coloca o resultado. 4 dividido por 4 é 1. 4 dividido por 4 é 1. Aqui eu tenho o 14 e o 7. Os dois dividem por 7. Cancela, cancela, vamos fazer a divisão. 14 dividido por 7 é 2, 7 dividido por 7 é 1. Ainda tenho 9 e o 3 que dividem por 3. Cancelou, 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. Olha o que sobrou em cima, o 2 e embaixo o 3. E aí está a minha multiplicação. Venha aprender matemática com o amor.